Olá, eu sou o Thiago. Hoje eu vou responder uma pergunta, uma continuação de uma pergunta que surgiu num vídeo da série sobre a graduação em psicologia. Surgiu uma pergunta sobre a formação para a psicologia clínica. E eu respondi como é que isso é dentro da graduação, só que tem um comentário aqui, que está no mesmo comentário, mas uma parte dele foge disso, é mais amplo para a psicologia clínica de modo geral. Então, o Rato Batata está dizendo, nome interessante esse, de onde que vem, cara? Está dizendo que, às vezes, tem a impressão que no Brasil os atendimentos clínicos se pautam mais fortemente pelas abordagens do que no exterior. Por exemplo, seria mais comum um psicoterapeuta nos Estados Unidos se utilizar de diversas técnicas de diferentes abordagens a depender da demanda. Inclusive, vi esses dias um junguiano americano que sugeria que, para determinados problemas, uma terapia cognitivo-comportamental seria mais útil. Me parece que esse tipo de coisa seria muito difícil de acontecer no Brasil, onde os terapeutas parecem mais apegados às suas respectivas abordagens. Realmente, no Brasil, isso é mais forte, essa questão das abordagens e essa divergência, essas separações, eu acho um baita problema, um baita problema. E primeiro, a gente tem que separar psicologia, ciência básica de psicoterapia. E aí, porque se as pessoas acham que é toda a mesma coisa, e misturam completamente as coisas que não são. Já tem as bagunças normais das áreas da psicologia, psicoterapia, mas a gente acaba bagunçando ainda mais quando a gente não entende. Aqui a gente está falando especificamente de psicoterapia. Eu falo muito, por exemplo, em psicologia e ciência básica, de integração, que aqui no Brasil também é separado. E lá fora é muito, muito menos. E fora do Brasil é muito diferente. Existe muito mais integração, possibilidade de integração, entre os achados de várias áreas. Mas vamos focar na psicoterapia. A psicoterapia tem diversas abordagens, são linhas de pensamento diferentes, tem teorias diferentes por trás. Daí, o que você vai ouvir muito na graduação é que você não pode misturar, você tem que escolher uma abordagem. Sim, faz um certo sentido. Mas, por outro lado, isso cria muitos problemas que essa... você pega uma linha de pensamento e segue só nela. Eu acho que a divisão, de modo geral, ela é bem prejudicial, cria muitos problemas. Então, eu acho a integração muito melhor. Daí surge o comentário comum que, ah, mas isso aí é fazer salada. Não exatamente. Por quê? E aí, porque tem os limites de possibilidade de integração, né? Então, tô falando assim, tem as abordagens, tem as linhas, mas eu não preciso falar muito disso, mas, né, tem propostas diferentes pra terapia. Então, por exemplo, falou de, de um Jungiano, vai trabalhar muito com análise de sonhos. Por isso que analista também, Freudiano, Lacaniano, vai trabalhar muito com isso. Vai ser diferente em outras abordagens. Análise do comportamento não vai trabalhar tanto com sonho. A terapia cognitiva também não. A fenomenológica existencial também não. Não é o foco. Tem teorias diferentes por trás. Então, você tem diferenças de método, por exemplo, algumas terapias focam mais no presente, outras muito no passado. Umas são muito longas, outras são mais curtas. Umas focam em certos assuntos, por exemplo, relações familiares. Outras, várias outras coisas. Desenvolvimento de habilidades. N coisas. Então, elas podem ser muito diferentes. Então, assim, quer diferente? Ok. A gente já sabe, acho que eu tô falando principalmente pra quem é terapeuta, pra psicólogos. Então, é mais fácil. Você já sabe como é que é. Você tá na graduação já há um tempo, já saiu, já se formou. Você sabe como que tem essas divisões. Agora, a questão dele, principal, deixa eu ver se eu não tô enganado, é sobre a possibilidade de usar, de ter mais integração. Sim, tem essa possibilidade e eu acho excelente, inclusive. Só que as pessoas geralmente não sabem e elas acham, elas rejeitam muito rápido. É o negócio da salada. Ah, fazer salada. Ah, não pode misturar uma coisa com a outra. E aí entra o limite. Tem coisas que não dá realmente pra integrar muito bem. Tem propostas, muita pesquisa relacionada a isso, de propostas de integração. Tem várias formas possíveis de integrar terapias diferentes. E aí, por exemplo, uma forma de integrar terapias inclui ecletismo teórico. É difícil. Ecletismo teórico é difícil. Se integrar a teoria da psicanálise, psicanalítica freudiana, por exemplo, com behaviorismo radical, é muito complicado. Tem uns paralelos muito interessantes, que são bons. Mas, assim, teorias são grandes corpos de conhecimento. É um conjunto grande de coisas, de ideias, de pressupostos, de axiomas. E muitos de teorias como a psicanálise, análise do comportamento, que são bem divergentes, vão... não vai dar. Não vai dar muito certo. Vai ficar uma salada meio estranha, meio azida. Não dá tão certo. É mais difícil. Existem formas de integrar mais ou menos algumas partes, etc. Então, tem essa dificuldade. E tem aquele negócio também que... aí é complicado, né? A pessoa fala... terapeuta é eclético, cada dia ele usa uma coisa. É muito difícil também isso acontecer. Pela sua própria capacidade de conhecer bem as teorias. Você ficar divergindo, ah, hoje eu vou aplicar análise do comportamento. Amanhã é existencialismo, depois psicanálise. É muito difícil isso funcionar muito bem na prática. E fica uma coisa... não sei, sabe? É até difícil. Nunca vi muita discussão sobre isso, porque é difícil entender como que isso funcionaria realmente na prática, sabe? A princípio não parece que funciona bem. Se você ou conhece alguém ou faz isso, se tiver bons argumentos, se tiver estudo sobre isso, que fala, ah, isso aqui funciona bem, dá pra fazer. Mas, assim, não parece que dá. Porque uma área só, você já tem que estudar pra caramba, você já tem que ter experiência. Então, quando você cada hora usa uma coisa, fica totalmente... você tá dividindo energia, tempo, tudo, forma de analisar. você não tem uma visão de mundo integrada, visão dos problemas, é difícil. Mas tem outra coisa que pode ser confundida aí nessas tentativas de misturar, que é ecletismo técnico. Ecletismo técnico é bem mais fácil de fazer. Porque, por exemplo, você pode... teórico também, muita coisa dá pra integrar teoria, mas é mais... é mais... tem que ter mais cuidado, é mais difícil. O técnico é você pegar uma técnica de outra terapia, por exemplo, e integrar na sua. E sim, isso é relativamente... é muito mais fácil do que o resto. É... um bom exemplo. A terapia cognitiva, ela é naturalmente, essencialmente, fundamentalmente integradora. Tem um livro ótimo que eu recomendo que você leia, de qualquer área que você faça. Leia esse livro, que é o Poder Integrador da Terapia Cognitiva, do Beck, se não me engano, tem o... do Aaron Beck, se não me engano, tem o Norcross, que é um cara que estuda muito integração e psicoterapia também. E eles falam muito disso. Não só a integração entre... com áreas diferentes de terapias, com abordagens diferentes, de terapias, como as integrações com outras áreas, por exemplo, ciências cognitivas. Lembra que eu falei que psicologia não é psicoterapia? São coisas separadas? Então, por exemplo, se você estuda terapia cognitiva, você não tá estudando psicologia cognitiva, a ciência básica. Você não tá estudando ciências cognitivas. São coisas... são coisas que correm separadas. Você consegue juntar muita coisa, mas aí é o seu trabalho de estudar as duas coisas e juntar. Porque, geralmente, o livro de terapia cognitiva, por exemplo, os manuais e tudo mais, eles são muito práticos. Eles não fundamentam bem a teoria. Aí você busca nas ciências cognitivas. Em outras ciências, por exemplo, psicologia evolucionista, genética comportamental. Então, também tem essas relações entre o que eles apontam lá nesse livro e outros materiais. Tem muito material disso em inglês. Como foi falado, sempre tem... no Brasil é diferente, isso é mais dividido. Lá fora eles têm mais essa conversa. Como tudo, conhecimento lá fora, infelizmente, pra nós, é muito mais amplo do que aqui. Dependendo, a gente não tem acesso, né? Às vezes, esse livro, eu aposto muito que a maioria de vocês nunca ouviu falar desse livro. A maioria de vocês nunca ouviu falar. Porque não é comum ver por aqui esse tipo de papo. Enfim, tem todos os preconceitos e pré-julgamentos de, ah, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E ficam repetindo coisas que, sim, às vezes não tem sentido. Por exemplo, ah, tem que fazer tudo separado. Não tem. Um exemplo é o livro novo da Judith Beck, que é um livro bem... talvez o mais usado por terapeutas de TCC. Ela integra outras terapias, porque assim, eu não quero complicar, mas... TCCs, né, terapias cognitivo-comportamentais, tem uma classe de terapias também, tem vários tipos de terapia dentro desse guarda-chuva. Então, tem algumas terapias mais comportamentais, vindas mais com base behaviorista radical. Por exemplo, a ACT, terapia de aceitação e compromisso. TBT, e tem várias. Então, a... e a Judith é da terapia cognitiva beckiana, vamos dizer assim. E nesse livro ela integra mais coisas da ACT com a terapia cognitiva beckiana clássica. Então, essas integrações acontecem o tempo todo, só que... Então, quer dizer... É... E tem outras questões, né? Dá pra integrar, mas assim, a conclusão desse ponto é, você tem que saber bem integrar. Não é simplesmente, ah, hoje eu acordei psicanalista, hoje eu acordei... Isso é difícil, viu? Não sei bem como é que funciona, não consigo nem imaginar direito. Essa oscilação muito frequente de teorias é difícil. Mas você consegue, determinadas formas de terapia, você integrar isso. Integrar conhecimentos. Além, eu acho assim, pra mim isso é essencial. Além de pensar nas terapias, os conhecimentos da ciência básica. Integrar isso. Só que isso geralmente não aparece pra você. Muito bem integrado. Você tem que estudar tudo e você conseguir fazer as junções. Aí depende de alguns conhecimentos também. Por exemplo, epistemologia e outros conhecimentos de... Por exemplo, de formas de integração. E tem material sobre isso. Sobre integração e psicoterapia. Tem muita coisa. Mas enfim. Ele falou também de... O Jungiano que recomendou que em alguns casos, terapia cognitivo-comportamental poderia ser melhor. E essa é uma discussão interessante também. Vou só... Não vou explorar tanto aqui. Mas é algo a se considerar. Pra você que pensa assim, tá... Essa terapia pode ser meio limitada. Se existe... Como eu dei exemplo. Essas formas de integrar. E você consegue colocar coisas úteis na terapia. Isso é muito bom. Então, por exemplo. Dá pra usar a hipnose em terapia. E psicólogos geralmente tem preconceito com a hipnose. Isso é charlatanismo, etc. Muita coisa que se fala de hipnose é besteira. Realmente. Mas tem algumas utilidades pra hipnose. Como uma técnica. E são realmente comprovadas. Por exemplo, pra dor. Ela ajuda pra dor. Ajuda pra alguns casos de ansiedade também. Então... Vê. Às vezes é muito preconceito também. Às vezes é falta de conhecimento. De não entender... Das diversas técnicas e teorias. E como integrar. É difícil. O Jung mesmo tinha aquela frase, né? Conheça... Todas as teorias. Domine todas as técnicas. Eu acho essa frase ótima. Porque... Porque eu gosto também dessa expansão. De conhecer um monte de teoria. De terapia. De tudo. E depois tentar... Tá. Como que eu encaixo esse conhecimento. Eu não fico vendo uma coisa ou outra. Mas eu vejo as ligações. E eu consigo ver muitas ligações. Se você começar a buscar por isso também. Formas... É... Bem estabelecidas de fazer esses links. Não é simplesmente... Ah, eu acho que isso. Linka com aquilo. Às vezes você pode dar um deslize sem perceber. Então é... Realmente precisa... Precisa estudar pra caramba. Assim. E é mais difícil porque você tem que estudar por fora. Porque na graduação não te falam disso. De integração. Te ensinam cada disciplina. É uma coisa. Você aprende tudo separado. E você que se vire. Você não... Você não consegue... Não te dão essas formas de integrar. Que... Não é fácil mesmo. Não é fácil. Não... E não é comum. As pessoas não estão acostumadas. Às vezes você só simplesmente falar disso. As pessoas já não entendem. E às vezes elas já tem algumas respostas. Ah, é salada. Ah, mas isso tá errado. Ah, mas não sei o que. Mas assim. Por isso que às vezes a conversa é difícil. Essa conversa de abordagens. Eu não gosto muito dessa ideia. Em psicoterapia é ok. Faz mais sentido. Você tem uma metodologia. Um caminho. Uma coisa mais estruturada. Em ciência básica. E as pessoas jogam uma coisa pra outra. De qualquer jeito. E esse papo não gosto tanto. Né. Aí a coisa é muito, muito mais integrativa mesmo. Né. Só que... A gente aqui no Brasil não vê essas coisas. Porém... Então quer dizer. Eu não consigo te dar... Te explicar tão bem. Porque exige muito pano de fundo que a gente não tem. E... E... Pra eu falar de algumas coisas. É preciso que... Muita coisa venha antes. Que a gente não vê comumente aqui. Por isso que não faz muito sentido. Às vezes eu não consigo te dar muita... É... Te aprofundar muito por causa disso. Porque precisa de um conhecimento de base que a gente não tem normalmente aqui no Brasil. As faculdades não dão. Daí eu tenho que dar alguns exemplos mais conhecidos. Né. Falar. Tem um exemplo da terapia cognitiva que tem integração. Tem outros também. Né. Tem formas de... De... Planos de intervenção que você realmente escolhe a... A terapia mais efetiva. Que você tem o domínio também. Né. Porque às vezes você não consegue. Então se você sabe algumas formas diferentes de terapia. Você consegue... Adaptar pra cada caso. Então tem essas formas de... 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 Possibilidade de intervenção também. Mas sim. É assunto complexo. A gente tá só começando. Acho que a... O que seria interessante deixar aqui. Principalmente a ideia é... Existe sim formas... Totalmente... É... Formas... Válidas. De integrar. Com boa base científica. Sem fazer bagunça teórica epistemológica demais. E estragar tudo. Né. Sem fazer... Salada muito louca. Né. Dá pra você fazer uma... Uma junção muito melhor. Que te dá mais efetividade. Te dá mais ferramentas. Te dá mais capacidade. De resolver mais problemas de forma melhor. Mas... É... Como isso não é padrão. Isso não é comum aqui. Uma coisa que você pode fazer. Né. Você que é terapeuta. Ou tudo mais. É indicar pessoas. Né. Tem casos. Fala assim. Ah. Eu não sei atender esse caso. E às vezes nem é questão de abordagem. Às vezes é área. Por exemplo. Eu não atendo... É... Autismo. Eu não atenderia autismo nem esquizofrenia. São áreas que eu não estudo. Eu não tenho expertise. Eu não tenho... Enfim. Eu não sei. Eu vou procurar alguém que saiba pra recomendar. Eu não atenderia esses casos. Não é... Não é minha área. Então vê que não é só uma questão de abordagem também. Né. Aí você tem um problema. Né. Por exemplo. Esquizofrenia e autismo. É interessante realmente você ver. Qual que seria a melhor forma. As melhores formas de intervenção. Pra... Tratar esse problema. Por exemplo. Fobia. Fobia tem técnicas muito bem estabelecidas. Que funcionam muito bem. E tem outras que não vão funcionar tão bem. É... Existe toda uma discussão disso que... A gente pode fazer em outro momento. Mas é uma coisa... É... É muito assim. Eu tô jogando muita ideia. Algumas... Pode ser novidades pra você. Algumas é pra te incomodar mesmo. Né. Se você tá nesse... Nessas dúvidas também. De... Ah. Que que eu faço. Qual a área. Qual que é melhor. É pra começar a te incomodar. Pra você começar a pensar. Pra você começar a estudar. É assim que a gente vai progredir. Não teria como, né. Fazer... Eu te jogar tudo aqui. Tudo pronto. As respostas. Porque... É precisa de... De muito processo isso. Ainda. Sabe. Precisa de um caminho até chegar. Pra entender bem. Essas formas de... De... De intervenção. Que não são simples. Então eu falo umas coisas aqui. Que podem te parecer estranhas. Eu falo assim. Ah. Mas não dá pra fazer isso. Né. Talvez... É pelo conhecimento que você teve. Na sua formação. Que você vai ter. Se você tá... Tá na formação ainda. Talvez você não consiga entender mesmo. Então é uma coisa pra depois. Mas é uma coisa pra você... Pra não se te incomodar. Pra você abrir a cabeça pra isso. Falar... Tem aquilo ali. Será que... Como é que é? E correr atrás de estudar. Já dei algumas ideias de material. A gente pode ir conversando e... Falando mais sobre isso. Porque... Realmente... Existem melhores formas de fazer. Sabe? Muita... Né. Às vezes a... Psicologia clínica. Ela segue uns caminhos... É... Limitados. Sabe? Ela poderia... Ser melhor. Muitas vezes. Só que a gente não... Às vezes não sabe. A formação não dá. A nossa formação tem essas limitações. Diversas. É... Aí é um negócio de a gente correr atrás também. Se possível. Então vamos correndo junto. Conversa aí comigo. Vamos... Trocando ideia. E... Vamos lá.